Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Du, e no Tudo Sobre EAD de hoje, vamos explicar um pouco mais sobre a diferença entre as aulas remotas e o EAD. O isolamento social, recomendação dos órgãos de saúde pública, levou à suspensão temporária das aulas. Por isso, as instituições de ensino presencial recorreram a plataformas virtuais para dar continuidade às suas aulas. E muita gente tem chamado isso de educação à distância. Mas não é bem assim, viu? O EAD e o ensino remoto são bem diferentes. As aulas de atividades remotas funcionam como uma solução emergencial, ou seja, professores e alunos foram obrigados a adaptar sua rotina e a forma de trabalho a um ambiente virtual na internet. Mas agora o EAD não funciona assim. Para começar, ela é uma modalidade de ensino, ou seja, toda a sua estrutura, funcionamento, processos, são pensados para contemplar da melhor maneira várias áreas do conhecimento. Além de contar com uma metodologia diferenciada, que vai focar no aluno, proporcionar diferentes experiências durante o aprendizado e dar prepará-lo para um exercício profissional. Isso é conhecido também como metodologia ativa. E a gente já falou sobre elas aqui no canal da EAD no César do Mar. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Outra das vantagens do EAD em relação ao ensino remoto é a flexibilidade com a possibilidade de estudar no melhor horário para o aluno. Atividades imersivas, apoio de tutores e também os diferentes formatos de atividade e aprendizado. Tudo isso só é possível por meio da tecnologia. E é a tecnologia que permite a interação da instituição com o aluno, que no caso das aulas remotas, existem aplicativos disponíveis e muitos são gratuitos, que facilitam o acompanhamento das aulas, além de disponibilizar também os vídeos e os materiais. Mas quando falamos de EAD, a tecnologia precisa ser muito mais robusta. Incluir todos os recursos em um único ambiente estável e capaz de comportar um grande número de estudantes que acessam constantemente transmissão de aulas, materiais, vídeos, fóruns e outros ambientes. Então, se você pretende começar a estudar à distância, saiba que isso não é o mesmo que aulas remotas. O EAD busca flexibilizar e otimizar o processo de ensino. E se é isso que você busca, o EAD é a melhor opção. Gente, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem a diferença entre a aula remota e EAD. Se ficou alguma dúvida sobre modalidade de ensino à distância, pode deixar aqui nos comentários que depois a gente responde. E não se esqueça de se inscrever no canal da EAD no César o Mar para não perder nada e curtir, claro, o vídeo. Valeu e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho